Então, Fidelis, é o seguinte, hoje o nosso objetivo é construir um barco, beleza? Um barco? Então eu quero ver quem vai fazer o melhor barco aqui nesse espaço, que também não é tão grande, né, se for ver. É, não é tão grande não, mas eu acho que dá pra fazer alguma coisa, hein? Ah, então vamos lá, quero ver quem vai fazer o melhor barco, beleza? Fechado, fechado. Então vou lá pro meu lado e daqui a pouco eu te chamo. Tá bom, falou. Falou. Beleza, galera, tudo pronto pra gente fazer a nossa trollagem com o Fidelis. Dessa vez, dessa vez, vai ser uma trollagem muito doida, porque é o seguinte, eu vou fazer uma barco rosa com madeira rosa, né? Porque, como sempre, a Júlia é muito criativa. Então eu vou fazer uma mistura de madeira aqui, será que essa madeira combina com essa? Enfim, galera, a gente vai fazer uma trollagem com ele, que vai ser muito doida, galera. Porque é o seguinte, ele vai pensar que tá tudo certo. Sendo que, na verdade, quando eu apertar um botão que eu coloquei ali, vou mostrar o botão pra vocês. Cadê essa escada dessa cor? Esther. Aqui. Ó. Se liga, quando eu apertar esse botão aqui, o Minecraft dele vai ficar todo bugado. Então, eu, por enquanto, vou fazer o barco aqui. E aí, depois, a gente faz a trollagem com ele. Deixa ele achar que tá construindo de boa, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Não dá nada a tentar. Então, vamos, vamos. Beleza, aqui vai ser a ponta. E o barco vai ter outra madeira para a lateral, pessoal. Que vai ser essa madeirinha mais clara. Então, vamos que vamos. Que vai dar muito bom. Olha isso, olha isso, olha isso. Não sei se vocês já estão percebendo, mas aqui já tá ficando um negócio diferenciado. Vamos ver se vocês vão entender. Porque é um barco meio navio, né? Sei lá, meu. Negócio meio doido. Tipo um navio pirata. Mas a gente vai dar... Eu acho que daqui a pouquinho já dá para a gente ativar esse botão. Mas calma. Primeiro, eu tenho que construir o meu barco também, né? Galera, não adianta nada eu trollar ele lá, deixando o mine dele todo bugado. E aí, depois eu não fiz a meu barco, né? Tenho que fazer o meu barco que eu tenho que ganhar a batalha de construção aqui. Então, vamos lá. Beleza. Agora aqui, deixa eu pensar, pessoal. Vou colocar esse daqui aqui. Esse daqui vai ser a partezinha. E aqui do lado vai ter também uma prancha, sabe? O pessoal, se fizer besteira, vai entrar na prancha. Beleza. Para cá. Deixa eu ver. Para cá. Tem que quebrar aqui, então. E aqui vai ser aqui, ó. Aqui eu pensei em fazer de slab, galera, ó. Fazer um slabzinho assim, ó. Fazer assim para dar um detalhe rosa no nosso barco. E aí, eu acho que já está bom a hora de eu trollar ele. Já está na hora, né, galera? De eu trollar o Fidelis. Acho que eu já estou querendo lá dar uma zoada no Minecraft dele. Então, vai. Vamos lá, que eu vou apertar o botão. Vou apertar o botão, hein? Vamos lá. Mas que negócio doido é esse aqui, pessoal? Meu Mine ficou todo bugado. Como assim? Eita. Que isso? Eu não estou entendendo nada. Que negócio mais doido, velho. Tá maluco. Espera aí, espera aí. O que aconteceu com... Nossa, o que é isso? Meu Deus do céu. Eu vou ter que falar com a Júlia. É que eu estou entrando dentro da madeira. Não, 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 não. Meu Mine está todo bugado. Meu Deus do céu. O que é isso? Estou entrando no chão. Isso é um barco pirata, galera. Júlia. Júlia. Meu Deus do céu. O que é o doido? Hoje, alô? Fidelis? Alô, que doideira é essa aqui que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O meu Mine travou aqui. Está tudo bugado. Ah, oxe, se vira aí. O que eu tenho a ver com os problemas do teu Minecraft agora? Não, mas eu estava construindo tudo legal. E aí agora está tudo bugado. Tudo estranho. Ah, mas aí tu se vira, né, parceiro? Oxe. Mas eu estou entrando no chão. Você não está entendendo. O chão está afundando. Eu estou afundando no chão. Afundando no chão? É, estou afundando no chão aqui. Madre está louca. Ah, não sei não. Vê aí. Vê às vezes alguma coisa das configurações do seu Minecraft. Minecraft. Tá, legal. Vou tentar aqui então. Bom, tchau. Mutei. Eu, hein, galera. Ele já chegou falando aqui. Ele deve estar mó bravo, mano. Ah, ele deve estar muito bravo, galera. Ele deve estar muito bravo, cara. Olha, olha que top ficou isso aqui. Vamos construir, galera. Não tem como construir. Olha isso. Vocês estão vendo. Vocês estão vendo que não tem como construir. Porque olha isso. Olha isso. Eu clico num lugar, ele vai para o outro. Espera aí. Eu tenho que pensar aqui como é que eu vou fazer. Eu acho que aqui está bom. Eita, nós. Agora o meu barco ficou todo estranho. Olha isso. Constrói três de uma vez. Como as três de uma vez? Ah, não, pessoal. Que negócio mais doido é esse? Ai, caraca. E agora? E agora para me escrever alguma coisa? Para me achar cerca. Hum, deixa eu ver se essa cerca funciona. Deixa eu pegar aqui. Eita, nós. Olha as tábuas como é que estão. Meu Deus do céu. Tá, a cerca está aqui. Ai, não. Olha, eu fui para baixo do negócio. Como é que eu vou colocar essa cerca? Eita, olha que cerca mais estranha, pessoal. Vou conseguir, vou conseguir. A gente vem aqui. Coloca assim. Coloca assim. Assim. Aqui bloco. E aqui assim. Aí a gente vem e coloca desse jeito aqui. Eita. Meu mouse está quebrando tudo errado porque está com clique duplo. Há um tempão já que esse mouse está assim, né? Mas beleza. Pronto. Tá feito, galera. Dos dois lados. Ó, meu barquinho. Ah. Respeita meu barquinho, né? Oxe. Tá, beleza. Aqui a prancha. Ai, meu Deus do céu. Tá legal, né? Então. Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar fazer aqui alguma coisa. Tá, pra cá, pra cá. Beleza. Beleza. A gente vai ter que jogar com esse negócio bugado mesmo aqui. Ah, entrando no chão, velho. Eu tô entrando no chão. Como é que pode isso? Como é que eu vou fazer o meu navio desse jeito? Ah, olha isso. Olha essa doideira. Tá, como é que eu vou escrever lá? Agora, deixa eu ver se dá pra botar mais um detalhe aqui, não. Vou botar, então, agora a nossa bandeira. Nossa vela, né? Nossa vela. A gente vem aqui e coloca assim, ó. Aqui no meio. Aí a gente vem. Não precisa ser tão alto, né? Não precisa ser tão alto, né? Aqui. Deixa eu ver. Isso. Pelo menos a gente vai fazer alguma coisa, né? Pra Julia não achar que a gente não tá fazendo nada. Então bora. Pra cá, pra cá. Vou aqui, aqui. E deixa eu ver. Pra cá não, pra cá. É, pessoal. Tá melhor do que nada, né? Mas ficou um negócio feio. Tem um troço feio aqui, ó. Meu Deus do céu. Caraca, não consigo nem mais quebrar. Olha só. Como eu vou quebrar isso aqui? Beleza, eu vou fazer assim. Ai, assim, assim tá bom. Beleza. Tá. Agora. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que fazer... Pegar alçapão. Será que eu consigo enxergar o alçapão? Alça. Nossa, olha isso. Alçapão de carvalho deve... Nossa, o negócio vai ficar mais doido ainda. Peraí, deixa eu ver como é que é esse negocinho. Eita, e o chão agora que não quebra? Eita, tô quebrando, mas não tá aparecendo. Ai, ai. Enquanto isso, ele deve tá sofrendo lá pra construir. Já, já. Eu só vou terminar aqui. A minha carinha de caveira e já era. Tá vendo que o negócio tá doido? Eu não tô louco. Olha só. Eu nunca vi o Minecraft desse jeito, não, pessoal. Negócio mais doido. E eu tô quebrando tudo, mas não quebra nada? Como assim? Tá, vamos lá. Ai, olha só o alçapão agora. Como é que a gente vai colocar o alçapão? E beleza. Pronto, galera. Agora, a gente vem e... Acho que se eu botar assim, será que é melhor? Acho que fica. Vamos botar desse jeito, então. E aqui eu vou botar, vou fazer uma carinha de caveira. O chão cai, né? Tinha que ser. Tinha que ser. Agora atravessa o alçapão também. Pra que que tem alçapão se eu atravesso ele? Ah, meu Deus do céu. Olha isso. Fui parar na água. Eu fui parar na água, pessoal. Que negócio mais doido. Olha isso. Tá, fecha aqui. Vou fazer uma cabine aqui. Vou tentar fazer uma cabine, né? Tá, boss. E cara... Ah, não dá. Não dá, não dá. Porque constrói três. Se construir três, a gente não consegue fazer nada. É. Eu acho que vai ser isso mesmo. Não vai ter jeito, não. Eu desisto, eu desisto. Vai ser isso mesmo. Tudo bugado. Júlia, 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 Júlia. Fala. Não dá, não dá, velho. Não dá. Como não dá? Não dá pra jogar assim, não. Acho que eu vou ter que reiniciar o computador. Não, não, não. Pera aí, não reinicia, não. Agora vai ter que... Deixa eu ver a sua construção. Pera aí que eu acabei de acabar a minha. Acabou a sua... Eu tô tentando, mas não consigo, velho. Pera aí que eu acabei de acabar. Vou ver a sua aí agora. Ah, não dá, não dá. Eu tava tentando, mas... Tá muito bugado. Ih! Até que ficou boa, pô. É, até que ficou boa, mas eu tive que me virar nos trintas aqui, velho. Tá tudo bugado, velho. Ó, tá bugado. E esse aqui é o meu barco. Cadê? Eu quero ver o seu barco. Cadê? Uau! Aqui é a frente. Mas tá bugado também. Ah, tá bugado também pra você? Tá bugado pra mim também. Pra você não tá, não? Ah, então... Ah, pra mim tá normal. Ah, bom, galera. Vote aí qual... Qual barco vocês preferiram, né? E acho que é a galera que tem que decidir, Fidelis. Mas eu nem sei como o meu barco ficou. Tá tudo bugado. Ah, e eu não posso fazer nada, né? Ó, esse aqui é o barco do Fidelis. Deixa eu ver aqui. Ó, ficou desse jeito, galera. E é isso. Muito obrigada a todos que assistiram. Deixa o like, se inscreve. Dá tchau aí, Fidelis. Tchau, pessoal. Vote aí no meu barco. Valeu, valeu e tchau.